Oi meninas, sejam muito bem-vindas a um novo vídeo aqui no canal e hoje vai ser um provador na Renner só de conjuntos e vestidos lindos! Começando com esse conjunto lindo, nesse rosa bem vivo, mais clarinho, com detalhes em branco e verde de limão, lindo, lindo, ele é um tecido plano, olhem essa saia com esses babados, ela não é forrada, mas não fica nada transparente, ela tem esse detalhe de cinto, o cinto é de tecido, mas a fivela é toda revestida, tem os passantes, tem zíper aqui na lateral, eu estou usando tamanho P e ela vestiu muito bem, eu vou deixar todas as minhas medidas na descrição para vocês darem uma olhadinha, e a blusinha, ela é um cropped, então ela é bem curtinha, ela tem esse decote, manga com elástico aqui em cima, então dá para deixar ela ombro a ombro, tem elástico aqui embaixo também para deixá-la bem bufante, eu estou usando tamanho P e tamanho P, eu acho que vestiu super bem, atrás a blusinha tem elástico aqui, deixa eu mostrar aqui, tem elástico aqui atrás que ajuda a vestir, mas ela tem zíper na lateral, vou fazer só do provador com essa sandália, linda, linda, toda trançada de corda e aqui ela tem a fidelinha para amarrar de um salto médio para alto, mas é bem confortável por ser um salto bloco. E já quero lembrar vocês que a gente tem cupom de desconto no site, que é Vitória PM, ele aplica 10% de desconto em compras acima de R$199, mas tem que ser pelos links que eu vou deixar o link de cada peça na descrição e no primeiro comentário. Agora eu quero mostrar esse vestido, todo em lese, ele tem essa fenda aqui na lateral, ele é forrado até aqui, nesse rosinha bem lindo, bem vivo, com flores brancas, coloquei esse cropped por baixo, como vocês podem ver, ele é de alça, alças largas, e tem essa abertura aqui na frente, aí eu coloquei esse cropped, que ele é curtinho, né, ele vem até aqui, de perolinhas, lindo, lindo, é bem na mesma tonalidade, como vocês podem ver, então praticamente faz um conjunto e ainda deixa esses detalhezinhos de pérolas. Muito lindo esse vestido, eu estou usando o tamanho P, e esse daqui é tamanho P também, então vestiu super bem. De costas, e esse aqui tem zíper aqui na lateral, mas ele tem elástico atrás, como vocês podem ver, é o lastex, que ajuda a vestir melhor. Quero mostrar agora esse vestido, ele é na mesma tonalidade das outras peças, é um tecido plano, mais grossinho, então não dá pra ver nada, mesmo ele não tendo forro, ele não fica transparente, ele tem abertura aqui e na lateral, como vocês podem ver, bem pequenininho, então eu continuei com o mesmo cropped, que é na mesma tonalidade, acho que combinou bastante. de ladinho e atrás, ele tem zíper atrás, como vocês podem ver, ele vestiu super bem, dá pra ver que ele marca, né, de levemente, mesmo atendo com uma bermuda, aquelas bermudas que fica, ai que aperta mais, sabe? Mesmo assim, ele marca um pouco, mas eu achei ele lindo, lindo, esse comprimento max mid, que tá bastante em alta, e essa cor tá linda, bem a cara do nosso verão. Aqui tá aparecendo as bolinhas, no cropped, né, que eu tô embaixo, daria pra ser outra peça, mas foi a que eu achei na tonalidade mais próxima, Gostei bastante desse vestido, tô usando o tamanho P, e o vestiu super bem. E pra finalizar nosso provador só de peças no rosa, eu percebi que esse provador foi só no rosa, então tinha que finalizar com esse conjunto lindo, bem delicadinho, ele é todo forrado, ele é num lese, rosinha bebê, com as florzinhas brancas, tem essa manga bufante com esse detalhe de laço, as mangas não são, não são forradas, mas todo o corpo, e a saia é forrada, linda, linda, a blusinha é um cropped, eu tô usando tamanho P e tamanho M, poderia ser um tamanho P, né, ficou mais larguinho, vestiu super bem, a saia, eu tô com a minha bermuda por baixo, tá aparecendo, a saia tem zíper aqui na lateral, e a blusinha é toda de lastex atrás. Achei lindo, linda, espero que vocês tenham gostado desse provador, aí vão me contando qual que foi o lookinho que vocês mais gostaram, e deixem um like, se inscrevam no canal se você não é inscrito ainda, e te espero no próximo vídeo, Deus abençoe, e não se esqueça que o link de todas as peças vai estar na descrição, e a gente tem cupom de desconto. Tchau, 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 tchau.